Boa tarde. Boa tarde. Irmão, se tem aí dois real aí pra me ajudar, assim, pra tomar café, porque eu tô com fome. Entendeu, meu irmão? Assim, velho, o cara pede numa boa, na paz, beleza? Você nem dá, nem olha pro cara. Aí vocês pegam um garotão de atitude, puxam uma besteira dessa aqui, meu irmão. Aí, ó. Aí você não está pra se dar. Agora imagina um negócio desse, uma faca dessa cheia de bolinha e piada nas costas do cara, o cara rodando o cabo. Calma, calma. E aí, isso aqui, ó. Imagina só isso aqui ralando nas costas do cara até chegar no nosso. Diz aí, meu irmão. Diz aí, calma. Celular, vai, passa o celular logo, logo. No jeito eu liguei, isso aí. É isso. Só que, meu irmão, você é doida, velho. Já garoto é tudo tudo, tá ligado? Calma. O que é isso, meu irmão? Celular, moço. Isso aqui é teu celular, velho? Isso aqui, velho. É? Meu irmão de boa, velho. Aí, ó. Celular é isso aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Toxic Queen, beleza? A bateria cheia, a câmera, dá pra lá e pra cá. Beleza? Aí, ó. Eu não preciso disso, não. Tá ligado? Aí, ó. Sou sangue bom, aí, ó. Toma aí, eu não preciso disso, não. Beleza? Certo? Graças a Deus, velho. Eu não preciso fazer isso, não. Mas o cara faz isso, o povo dá, beleza? Mas, graças a Deus, eu não sou bandido, não. Aí, ó. Não tem, não, como ajudar. Dois real, pra tomar um café. Eu tô com... Oxe, dez contas. Beleza. Oxe, mas beleza, velho. Obrigado aí, viu, irmãozinho. Aí, ó. Morena, obrigado aí, viu, vai. Valeu, valeu. Vai com Deus, meu filho, viu? Oxe, obrigado aí. É melhor pedir do que roubar, velho.